Nem todos que entraram no templo foram curados. Embora o lugar é consagrado, embora o lugar é ungido, nem todos saíram de casa com esse propósito, com esse pensamento, com essa determinação. Então a cura não foi 100%, embora milhares de pessoas já foram curadas no templo. E o nosso desejo é que todos sejam. Agora, nós não podemos determinar por você. É verdade. Eu não posso, o bispo não pode determinar. Quem estiver fazendo o culto, não depende só dele. Por nós todos seriam curados, pelo Senhor Jesus todos seriam curados. Nós estamos falando de um lugar mais do que consagrado. Nós estamos falando de um lugar que vai mudar a vida de milhares de pessoas. Mas para mudar a sua vida depende de você, da sua festa despertada. E aí que entra o espírito da obediência à palavra. Porque não é somente a pessoa vir e participar, mas ela colocar em prática aquilo que nós estaremos orientando. Porque ninguém vai para o altar à toa ou vai para o altar apenas para fazer uma oração, vou lá fazer mais uma reunião. Nós vamos decididos para que a sua vida mude, para que você saia do sofrimento. Agora, de nada adianta irmos com toda a nossa fé para mudar a sua vida, se a pessoa não está ali disposta a obedecer a palavra de Deus. Então, o Senhor não precisaria ter jurado. O Senhor não precisaria dizer, como pensei, assim acontecerá. Ele também não precisava ter dito, como planejei, assim será. Ele não precisava falar isso, porque ele sabe que tudo que ele pretende fazer, ele faz e pronto, acabou. Não há quem possa impedir a mão de Deus. E é como ele mesmo diz, por acaso a minha mão está encolhida para que não possa salvar? Por acaso os meus ouvidos estão surdos que não possam ouvir? Então, não há quem possa barrar o caminho de Deus. Não existe. Não existe quem quer que seja. Em todo o universo, não existe alguém que possa impedir os planos de Deus. Mas por que ele falou isso? Essa é a pergunta. Por que ele jurou? Por que ele falou, como pensei, assim acontecerá? Por que ele falou, como planejei, assim será? Porque ele queria, minha amiga, meu amigo, que nós, seres humanos, o imitássemos. Que nós seguíssemos essa receita, a receita da conquista, a receita da posse das promessas dele. Porque se eu começo a determinar o que eu quero, se eu começo a pensar o que eu quero que aconteça, Então, isso vai acontecer, assim como você tem visto, que quantas têm sido as pessoas que elas esperam o mal e é o mal que vem. As pessoas têm medo do mal e o mal acontece. Por quê? Porque elas tiveram medo. Elas determinaram negativamente. Elas pensaram negativamente e, consequentemente, o mal veio ao encontro delas. Então, mas se a gente colocar a palavra de Deus em prática, se nós pensarmos como Deus pensa, Então, nós vamos pensar de forma positiva. E o que nós pensarmos vai acontecer. E o que nós planejarmos também vai acontecer. Por quê? Porque nós estamos pensando igual a Deus. Então, Ele nos deu o pensamento dEle para que nós copiássemos, para que nós pensássemos como Ele. É como um pai chega para o filho e diz, Meu filho, é isso que você tem que fazer, é por esse caminho que você tem que andar. Quer dizer, o pai passa os seus pensamentos, o pai passa para o seu filho, os seus filhos, as suas ideias, as suas experiências, para que o filho não venha sofrer como o pai. Ora, Deus passa para nós os pensamentos dEle, as ideias dEle, como Ele age, para que nós também venhamos agir e pensar como Ele pensa. E, então, não tenho dúvida que vai acontecer aquilo exatamente como nós pensamos. E, então, não tenho dúvida que vai acontecer.